E nós vamos continuar com eles, Rangel e Rafael cantando mais um modão Aô, Urimatéia, vamos lá no mais um modão bonito, apaixonado como sempre Outra vez eu cheguei tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Tenho te esquecido tanto Os lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te abracei Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Angel e Rafael aqui no Certo Em Festa Fazenda ao vivo Cara, muito bom, hein? Parabéns Parecendo artista, né? Parecendo artista Parecendo cantor mesmo, hein? Vai pra brincar no seu programa Que tem que caprichar, Rafael É, vai pra vir aqui no Certo Em Festa Tem que ser bom desse jeito É uma festa Gente, eu quero que vocês aproveitem Deixem mais uma vez o telefone de contato Deixem as considerações Pra não encantar a saideira O programa está chegando ao final É, telefone de contato é 349-9666-3095 É isso aí Agradecendo mais uma vez a oportunidade De estar no seu programa Mais uma vez Depois de tanto tempo, né? Ô, coisa boa Muito obrigado É, eu te agradeço Agradecer mesmo, né, Aranjal A oportunidade Você sempre nos dá Você sempre abre as portas Dos nossos cantores aqui da cidade Da região Com certeza Deus continua te abençoando Dando muita saúde Muitos anos Esse programa fica Muitos anos na ativa ainda Completando 25 Vamos ver até onde é que vai, né? Então tá bom Já tá um menino adulto já 25 anos Nós estamos com Mais de meio milhão de seguidores Quase 150 milhões de visualizações E a nossa média aqui por dia Uma média de De 80 a 100 mil A 120 mil visitas Bom demais, hein, Aranjal Deixar aquele abraço também Pra dona Ana ali Ô, dona Ana Dona Lídia também Dona Lídia que tá no serviço lá Depois eu te conto essa história Que você ainda não conhece Não Diegão ali Que tá ali na Na fonografia Ei, Diegão Você é o cara meu Eu falei pra ele, Aranjal Ele não envelhece Eu quero tomar essa água Doutor Diego tem a vida boa Não fica velho não, né? Obrigado Obrigado vocês Pela presença Que Deus abençoe A carreira de vocês Quero agradecer A todos os telespectadores Que estiverem em sintonia Com o nosso programa Nosso carinhoso abraço Nosso muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Domingo que vem Meio dia Nós estamos aqui novamente Com uma live inédita Pra vocês Aqui no canal Do Sertã em Festa Não se esqueça É www.sertãemfesta.com.br Vamos fechar o programa de hoje Com mais uma música Dos nossos amigos Aranjal e Rafael Tchau gente Mais um apaixonado De Aranjal e Rafael Pra vocês No meio da conversa Tem um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair Quem vai sair Algumas coisas Põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigagos na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder esta moça